Concurso Bemerge Soldado Edital 2023 tem suspeita de fraude e relatos de uso de celular. Senta o like, ativa as notificações, chega mais pessoal. Tivemos aí o concurso da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro no último dia 27 de agosto de 2023, um dos concursos mais aguardados. E um dos relatos que a galera anda falando é a questão do uso de celular. Em alguns locais de prova, galera colando, bacharia total, pessoal conversando. Gente, quando você fizer concurso público e se deparar por uma situação dessa, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é manter a calma, óbvio, fazer a sua prova normalmente. Acabou de fazer a prova, tem que ir fazer a ocorrência na coordenação do concurso. Tem que fazer isso. Eu já passei por situações, não como essa, não uma bacharia como essa, mas passei por situações em que estava numa sala de prova, a galera começou ali, né, ficar desesperada, conversando ali devido a um incidente que aconteceu, mas os fiscais souberam controlar a situação, eu, na minha, tranquilo, né, claro que baixa aquela preocupação, simplesmente o que eu fiz? Fui lá na coordenação do concurso e fiz um relato. Onde fica essa coordenação do concurso? Nas, geralmente, pessoal, nas unidades onde as provas são aplicadas, sempre tem ali a coordenação do concurso. O pessoal, né, que fica de cima, né, fica ali o coordenador do concurso, né, tem que ir lá, escrever lá, é, é, a mão a ocorrência. Foi o que eu fiz no concurso que eu participei. Esse concurso da PEMERG teve aí, é, cerca de 20 pessoas presas por fraudarem aí a prova, beleza? E o pessoal, né, tira foto e posta aí na internet, complicado, né? As provas foram marcadas aí por irregularidade, né, os candidatos denunciam o uso do celular em diversas unidades, além de atrasos, enquanto uma operação da própria corporação, no caso da PEMERG, cumpriu mandados de prisão. Falta de organização foi presenciada por essa fonte aqui, né, que esteve na unidade e pôde ver, né, no caso aqui foi na Estácio de Sá, Nova Iguaçu. Por lá as provas começaram com atraso. Atraso aí de duas horas e não havia fiscais suficientes para aplicação. Complicado, né, pessoal? As irregularidades não pararam por aí. Inúmeros candidatos enviaram relatos e registros de uso de celulares na unidade e em outros polos de aplicação. Alguns vídeos de candidatos filmando o interior das salas, já com os cartões de resposta em cima da mesa, também foram enviados. Pris de conversa em aplicativos de mensagem também foram enviados. Enviados nas imagens, os concorrentes conversam após a prova e relato. Atraso no início, ausência de detector de metais, candidatos usando seus respectivos telefones, falta de lacre para pertences ou revistas, conversas durante a aplicação, entre outras situações. Então aí nos grupos de aplicativo para troca de mensagens, candidatos enviaram fotos e áudios confirmando o uso de celular após a entrega dos cartões e do malote de prova. Em um áudio checado, fala assim ó, aí para tu ter noção, olha a foto que eu tirei. Já estava com o cartão de resposta na mão, estava dentro da sala. Baixaria total esse concurso pessoal. Então é relatar o fato e vamos aguardar. Se você acessar o site da BankBad, lá já tem um informativo falando referente. Aqueles que não cumpriram os requisitos que estavam no edital serão eliminados. Tem lá um informativo desse, de uma olhada, verifique lá sobre o assunto, tá bom? Vamos aguardar, vamos ver como que vai ficar essa situação, tá bom pessoal? E volta aqui para falar sobre, tá? Então foi essa prova aí. Alguns dizem que a prova foi boa, foi dentro do esperado, outros não. Falando que foi confusão total, bagunça total. Vamos aguardar, tá bom? Você que fez a prova, deixe aí seu relato aí também na descrição, deixe aí nos comentários desse vídeo, deixe aí seu depoimento. Tá bom pessoal? É... E é isso que eu tenho para falar. Agora, esse relato aí de ter falta de fiscais de prova é complicado, né? A BankBad, será que não pôde ver, né? Que um concurso dessa magnitude, concurso do PEMERG, um dos concursos mais aguardados, já sabe... Creio eu que já sabia que deveria ter profissionais qualificados, profissionais preparados, né? Para estarem ali na parte da fiscalização da prova, pessoal. É complicado. É uma situação muito chata. Galera estudando, a galera dando gás, a galera fazendo de tudo para passar, né? Galera que deu o máximo e acontece uma situação dessa. Mas vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar, vamos ver no que isso vai dar, tá bom? É... Sobre a próxima etapa que é a redação. Pessoal, é o seguinte. Essa prova, você... Para ir para a redação, você tem que fazer os 60 pontos. No mínimo, no mínimo. Se você fizer 60 pontos ou mais, você vai para a redação. Não tem essa de nota de corte aqui nessa etapa, tá bom? Lá no edital está bem claro que todos os aprovados, todos, todos os aprovados vão para a prova de redação. Então, é hora de você se preparar e estudar. Vamos aguardar aí os gabaritos preliminares sendo publicados para verificarmos aí quem de fato vai ir para a prova de redação. Tá bom, Rodrigo? Mas eu fiz 60 pontos. Vai para a redação. Fique tranquilo, despreocupado quanto a isso. Até o próximo vídeo.